Bom dia, pessoal. Bem-vindo ao meu canal Elcobaioplace. Este é o episódio 6, onde estamos construindo a cidade de Gonzaga. Neste episódio, quero focar na praia em frente aos bairros Farlândia e Magalhães. Vou me inspirar bastante na Avenida Santo do Mão, nos bairros Atalaia e Coroa do Meio, em Aracaju. A passar do caráter residencial destes bairros, esta avenida fica próxima ao mar e possui hotéis, barras, restaurantes, parques, como Aquário, Projeto Otamar. E áreas para esportes, como futebol, tênis, esquete, vôleibol, automobilismo e skate. No Verão, a avenida tem muitos touristas e eventos, principalmente música a ouvir. Este é o ambiente que quero criar com minha praia urbana. Vamos usar recursos dos pacotes de criadores de conteúdo, Mid-Century Modern e Seaside Resorts. Nossa outra grande prioridade neste episódio é atender nossa enorme demanda residencial. Vamos construir, certo? Vamos construir, certo? Amém. 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 Aqui tem um novo bairro, de Gilberto, tem um hotéis, o parque do conselho, e muitas praias também. Então eu vou... construir o bairro 13 de junho aqui e vou colocar mais negócios de turismo. e brilho o Amém. 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 Eu gosto desse novo Sparkle aqui. Eu gosto muito. Temos muitas coisas atrás das parques, bem ligado. Agora precisamos consertar muitas coisas com trânsito e mais linhas de ônibus, outras coisas assim. Temos muitas coisas com trânsito e mais linhas de ônibus. Temos muitas coisas com trânsito e mais linhas de ônibus. Temos muitas coisas com trânsito e mais linhas de ônibus. Temos muitas coisas com trânsito e mais linhas de ônibus. Temos muitas coisas com trânsito e mais linhas de ônibus. Temos de trocar linhas de ônibus. Temos muitas coisas com trânsito e mais linhas de ônibus. Temos muitas coisas com trânsito e mais linhas de ônibus. Tchau, tchau.